Final de semana Final de semana Final de semana Sou aquele homem que vai pro bailão Na procura de paixão e sempre encontra alguém Uma mulher que cuida do meu coração Nunca tive solidão, isso é bão também E se pintar um clima a gente cai na farra E no agarra-agarra aumenta o calor Se quiser mais carinho é só pedir que tem Eu digo é bão também E a gente faz amor Tem cerveja gelada Bão também No bailão tem mulherada Bão também E se eu parar a madrugada Não devo nada pra ninguém Mulher de cintura frouxa Bão também Com ela é o raro a coxa É bão também E se a gente juntar as trouxa Não devo nada pra ninguém É bão também Tem cerveja gelada Bão também No bailão tem mulherada Bão também E se eu parar a madrugada Bão também Não devo nada pra ninguém Mulher de cintura frouxa É bão também Com ela é o raro a coxa É bão também E se a gente juntar as trouxa Surde mão Não devo nada pra ninguém É bão também E se eu parar a madrugada